A preferência por comprar no cartão é de quase 80% dos brasileiros. Tem gente que usa o cartão de crédito para pagar tudo, independente do valor. Eu também compro no cartão, né? É mais fácil, né? Porque facilita se está andando com dinheiro, né? Com certeza, o cartão, a praticidade é bem maior. Sim, não precisa se está andando com dinheiro, você vai a fatura uma só na sua casa, é melhor para pagar, né? Acaba estimulando as compras no cartão de crédito. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços, em 2008, apenas 68% dos brasileiros usavam cartão para quitar suas contas. Em 2013, esse percentual subiu para 76%. Mas será que o comerciante pode cobrar um valor diferenciado e estipular valor mínimo para quem usa a opção? Primeiro, não pode, pelo simples motivo seguinte, ninguém é obrigado a vender cartão de crédito. A partir do momento que ele coloca um adesivo ali, que ele recebe cartões de crédito, ele não pode diferenciar o preço. Isso é uma determinação do próprio Código de Defesa do Consumidor, que atribui que o fornecedor não pode transferir os custos de cobrança para o consumidor. Enfim, então quando ele vende um produto, todo o lucro dele e os custos da operação tem que estar inserido no preço daquele produto quando ele tem um lucro. Então, na verdade, ele não pode transferir para o consumidor essa despesa. Então, se cobrar é absolutamente ilegal. E aí, assim, ou ele aceita o cartão sem diferenciação de preço ou não aceita o cartão com diferenciação. Então, efetivamente, ele tem que cumprir essa determinação do Código de Defesa do Consumidor, que é não diferenciar preço entre o preço pago com cartão e o preço pagamento à vista em dinheiro. Se o estabelecimento tiver alguma identificação dizendo que o pagamento a cartão é aceito, ele não pode criar restrições para a sua utilização, nem fixar valor diferenciado. É importante ressaltar que o custo do produto já foi repassado para o consumidor no momento da fixação do preço, lembra o secretário do órgão. É uma prestação de serviço, ele contratou a empresa fornecedora do cartão de crédito, a administradora, ele paga uma anuidade para utilizar daquele serviço. A administradora, por outro lado, também ganha uma comissão percentual em torno de 4% do fornecedor, mas é claro que o consumidor não pode suportar mais esse encargo. Sempre valendo dizer o seguinte, que se não quiser aceitar o cartão, não é obrigado a aceitar, desde que não divulgue, aí não aceita para nenhum tipo de produto e vende sua avisa, porque a liberdade de mercado confere isso para o fornecedor. O PROCON destaca que se acaso os direitos do consumidor não forem respeitados, ele pode exigir os seus direitos e fazer uma denúncia no órgão de defesa do consumidor. Bom, o consumidor pode ingressar com uma reclamação aqui no PROCON, o PROCON vai tomar providência no sentido de fazer valer o direito dele e, consequentemente, devolver esse dinheiro que foi cobrado a mais. É importante dizer que existe uma corrente no Brasil imprópria, no Congresso Nacional, dizendo já daquela possibilidade de haver cobrança. Tem uma corrente que defende essa tese, porque, por exemplo, quando você compra uma geladeira em 10 pagamentos no cartão de crédito, em valor fixo, essa geladeira é vendida também à vista pelo mesmo preço. Aí causa uma certa estranheza, porque se tem um custo, se tem um prazo para receber, por que é o mesmo preço à vista? Mas, efetivamente, até o momento, para o consumidor não pode ter diferenciação de preço, nem cobrança de qualquer taxa para a utilização e aceitação do cartão de crédito. Obrigado. 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 Obrigado.